Vamos lá, Edu, porque também não tem graça nenhuma no que a gente viu e que tem viralizado aí nas redes sociais também esse culto do pastor Valadão nos Estados Unidos, né? Que absurdo, que absurdo, que crime, né? E é como você falava no começo do programa e a gente ouviu na nossa escalada também, né? É um crime que a gente precisa combater. Vamos ouvir primeiro o trecho, né, da parte mais brutal que ele fala e aí depois a gente comenta, vamos lá. Aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Se eu pudesse, bota de novo, por favor, pra não falar uma palavra errada, bota de novo, por favor. Aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí, que se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Ele, ele diz que Deus, olha que loucura, olha que loucura, ele está falando ali por Deus. Ele se coloca num patamar de que sabe, sabe o que Deus pensa e o Deus do Valadão titubeia, se eu pudesse. Olha que loucura, se eu pudesse. Você já percebeu como é assim, é absolutamente incoerente, contraditório, raso e zero fundamentado o discurso de pessoas que são charlatões? Ele é um charlatão. O cara dizia o seguinte, que Deus, Deus, fala, se eu pudesse. Só que o Deus, pregado por eles no discurso, é um Deus que é o quê? Ele é onipotente. O que que quer dizer onipotente? Quer dizer que pode tudo. É o Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Está em todos os lugares, sabe tudo e pode tudo. Isso que é o Deus pregado. Só que o Deus que pode tudo, fala com um amigo que se diz amigo particular dele. Põe de novo o que que o Deus fala pra ele. Vamos lá, põe de novo o vídeo. Põe de novo o vídeo. Olha o que que o Deus onipotente fala pra ele. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Não posso mais. Mas se eu pudesse, então já começa tudo errado. Porque de Deus, esse cara não entende nada. Entende do mal. Entende do mal, porque pregar o mal, pregar a morte, pregar a discriminação, pregar o sofrimento é algo que não existe em uma página, em uma página do Novo Testamento se referindo a Jesus. Em nenhuma página. E eu posso dizer, porque eu já li o Novo Testamento e o Antigo Testamento inteiros. Jesus vem como Deus do amor. Essa é a grande revolução. Jesus, um revolucionário, como diz o pastor Henrique, um periférico. Um periférico que luta contra o poder constituído. O poder que gera as desigualdades, abraçando todos e todas excluídas da sociedade. Todos e todas. Mas, o Deus de mentira, o Deus que não pode tudo, o Deus que se pudesse, o Deus minúsculo, e não o Deus com D maiúsculo, desses que usam o nome de Deus para poder ganhar dinheiro, para poder manipular, para poder fazer o mal. Esse Deus é o que me faz, e é muito bonito quando o Padre Lancelotti diz, me faz o seguinte, olha, desse Deus aí eu sou ateu. Desse Deus que manda matar, eu sou ateu. Desse Deus que discrimina, eu sou ateu. Do Deus que é amor, e está nas Sagradas Escrituras, e está no Antigo Testamento, que Deus é amor, tanto é que ele diz o seguinte, quem não ama, aquele que não ama, aquele que não pratica o amor, aquele que não conhece o amor, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é um trecho da Sagrada Escritura. E aí eu lhe digo, você acha que esse, esse que convoca os outros a matar, que esse conhece o amor? Não conhece. E, portanto, não conhece Deus. Conhece o Deus minúsculo, que serve para arrancar dinheiro das pessoas. Conhece o Deus, que é um negócio que dá tanto de lucro ou prejuízo no mês. Conhece o Deus, que pode ser licenciado em produtos, que vão da água que cura e custa milhares de reais, ao feijão mágico que cura a Covid. Quanta maldade e quanto crime junto. E a gente espera, e tem que falar com todas as letras, que um criminoso como esse, que convoca as pessoas a matar seus irmãos e irmãs, que ele pague pelo crime que cometeu. Eu quero só aproveitar para dar uma contextualizada aqui, Edu, que essa fala, esse púlpito aconteceu, essa fala dele numa igreja, na igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público, por crime de homofobia. A gente ainda vai falar muito sobre esse tema hoje, logo mais com o Léo Sakamoto aqui, e tem outros trechos do vídeo, mas é importantíssimo a gente já começar o programa com esse destaque, porque a gente também quer ouvir vocês aí que estão com a gente na audiência. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, mais ao longo do programa, né, William? Vivi, a gente tem uma tendência, Vivi, Edu, quem está assistindo a gente, de tornar esse debate um debate religioso. Eu sou um homem gay, ateu, que não tem religião, não tem fé em Deus, e tenho dificuldade em fazer esse debate do ponto de vista religioso, porque a religião, para mim, não faz muito sentido, desse ponto de vista que as pessoas têm normalmente. Tenho muitos amigos religiosos, muitos amigos evangélicos, muitos amigos cristãos, muitos amigos muçulmanos, budistas, que falam o que o Edu falou para mim agora, que religião é um ato de religar as pessoas, de conectar as pessoas entre si, de se amar, de se encontrar. As pessoas, quando querem ser intolerantes, quando querem praticar intolerância, quando querem promover a morte de outros grupos étnicos, arrumam qualquer desculpa, religião, ideologia, qualquer coisa, serve para manter o que a gente chama de status quo, que é o status que você mantém sobre o outro. Eu sou melhor que você porque eu sou heterossexual, sou cisgênero, etc. O que o André Valadão faz não é um crime cometido no âmbito religioso, é um crime, crime comum, crime de homofobia. Crime de homofobia, crime de transfobia no país, que matou no ano passado 273 pessoas por ódio, em crimes de ódio, em crimes contra a comunidade LGBTQIA+. Não é a pessoa foi na padaria, foi assaltado, tomou um tiro. Em crimes que continham elementos de ódio. Todos os dias nós somos mortos pouco a pouco nesse país. Mortos por não arrumar emprego, quando você é uma travesti que não arruma emprego. Mortos quando somos expulsos de casa, porque a gente não é aceito pela família. Mortos quando a gente é demitido do trabalho, quando descobrem que a gente é gay. Todos os dias a gente tem mortes simbólicas, que culminam em uma morte literal, que é essa morte física mesmo, do nosso corpo. No ano passado, 273 pessoas morreram por conta de discursos como esse. Esse pastor promove a morte de pessoas LGBTQIA+, assim como outros diversos no país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Esse discurso promove a construção do ódio. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou matar um LGBT, hoje eu vou matar um gay, eu vou matar uma lésbica, eu vou matar uma travesti. As pessoas têm o ódio construído, e esse ódio culmina em crimes de morte. O que esse pastor fez é muito grave, vai ser punido, precisa ser punido, porque a gente não está falando de liberdade de expressão. A gente está falando de liberdade de vida, do nosso direito de viver e de existir, que é cerceado todos os dias no país. Então, é importante demais que esse caso muito emblemático não passe em branco, não passe sem punição, porque é isso que ele faz, incentivar as pessoas, é o que o Bolsonaro fez, lembra quando ele falou? Ah, mas não está só nas nossas mãos, está nas mãos de vocês. Ele coloca nas mãos dos outros, dos fiéis, de quem o segue, as armas para matar pessoas LGBTQIA+. Isso não pode ficar impune, porque a gente continua morrendo aos montes, simbolicamente e literalmente. É muito grave. E o Brasil é o país recordista em preconceito LGBTQIA+, no ambiente de trabalho. Já fez até um documentário sobre isso, é gravíssimo. E as pessoas contando como é que elas se sentem quando elas têm que vestir uma nova roupa que não é delas para ir para o trabalho todos os dias. E aí, quando a gente vê isso nas igrejas evangélicas também, olha o risco que essas pessoas sofrem. Então, a gente precisa combater isso.